A CNDT, Certidão Negativa de Débito Trabalhista, foi um dos principais assuntos da visita do ministro João Orestes Dallazen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao TRT da 15ª Região. Ele esteve na sede do tribunal e falou sobre o documento que visa garantir os direitos dos trabalhadores a partir de 2012. A lei a partir de 4 de janeiro de 2012 exigirá que toda empresa que quiser contratar com o governo obtenha da Justiça do Trabalho uma certidão negativa, uma certidão de que ela não deve nenhum processo trabalhista. Para que a certidão seja gerada, o Tribunal da 15ª pretende incluir no banco de dados, até o fim do ano, todos os processos julgados com o objetivo de permitir que as empresas interessadas possam pedir a emissão do documento. A taxa de congestionamento na execução trabalhista, ou seja, de credores, de trabalhadores que obtêm ganho de causa e que não recebem os seus créditos, é inquietante. Cerca de 30% apenas dos trabalhadores que ganham a causa recebem os seus créditos reconhecidos por decisão definitiva. A CNDT visa melhorar a execução dos processos trabalhistas. O documento é uma ferramenta que vai ajudar a combater a falta de efetividade nesta etapa do processo. Mas o que isso muda na vida do trabalhador? A efetividade da execução, ou seja, a possibilidade de ele receber o seu crédito, será muito maior, na medida em que as empresas, como disse, para participarem de uma licitação, necessariamente deverão obter esse documento da Justiça do Trabalho. Isso naturalmente favorece os trabalhadores que obtiveram ganho de causa na Justiça do Trabalho.